Música Milhões de estudantes de vários estados farão as provas do Enem marcadas para os dias 3 e 4 de novembro. O exame é considerado hoje um importante instrumento de avaliação para quem deseja ingressar na universidade. Em Pirapora, escolas da rede estadual estão desenvolvendo projetos diferenciados para auxiliar os estudantes que farão a prova este ano. Entre os estudantes, principalmente do terceiro ano, a expectativa é grande para as provas do Enem. Este ano, 6 milhões e 500 mil pessoas se inscreveram no Brasil para o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem é hoje uma das principais vias de acesso a centenas de universidades brasileiras. Eu acho o Enem uma oportunidade para muitos alunos ingressarem numa faculdade, fazerem um vestibular e é uma forma de crescer na vida. Samela, que está cursando o terceiro ano na rede pública estadual, sonha em estudar medicina e já começou a se preparar para o Enem. Tem os livros que saem, eu peguei vários livros, eu li, a internet também ajuda muito e a escola também está auxiliando muito os alunos do terceiro ano. Nesta escola, a preparação dos alunos do terceiro ano para o Enem foi reforçada neste segundo semestre, após recebimento de material em vídeo produzido pela Rede Minas. São programas de curta duração com dicas de várias disciplinas. E logo que chegou esse material, a gente providenciou de montar um horário especial para que os professores tivessem acesso à sala de multimídia. E cada um, num dia de semana, tem a preferência da sala. Porque esse trabalho tornou-se obrigatório. Até que a gente vencesse todos os conteúdos para poder trabalhar no Enem. É um trabalho que a gente acha que tem que ser feito interdisciplinarmente e contemplar todos os conteúdos. Você já começou a se preparar já há algum tempo e de que forma você está se preparando para o exame? Estou fazendo cursinho para vestibular desde o início do ano. Já para entrar no Enem já mais preparado, mais confiante. O aluno fica ansioso na véspera? Fica demais. Dá aquele nervosismo, aquele friozinho na barriga, mas dá para segurar um pouco e fazer a prova tranquilo. Tranquilidade e segurança que, sem dúvida, podem ser garantidas após uma boa preparação antes da prova. Em busca desse objetivo, muitas escolas estão fazendo adaptações para auxiliar aos alunos. A gente utiliza provas do Enem, questões do Enem. Estamos sempre preocupados com essa modalidade de prova. Que vem a prova e sei o que Deus quiser.